Aleluia! Glória a Deus! Que maravilha, gente! Ah, muito bom estar aqui junto com os irmãos, sem comunhão, né? Mostrando esse trabalho pro Brasil, pro mundo inteiro, né? A louvadeira do Brasil. E olha só, meu irmão, a palavra de Deus lá no livro de Lucas nos ensina, né? O Senhor nos diz, eu vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Então, ó, você já tem força, o Senhor já te fortaleceu essa noite pra você pisar na cabeça do diabo, meu irmão! Pisa aí onde quer que você esteja. Vamos nessa, então! A louvadeira! Assim! É isso aí! Vamos nessa, Robson! Vamos nessa! Vamos no meu! Quem é que te cura, te salva, liberta, te dá a vida eterna, a salvação? Quem é? É ele mesmo! Escurça o demônio e batiza nas águas, com ele o diabo não pode, não! Isso é brega, gente? Não! É axé? Não! É swingueira? Não! É o que, então? É a louvadeira do Brasil! Ha, 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 ha! Vamos dessa, Robson! Vamos lá! Vamos cantar, vamos cantar! Eu quero o fim bem alto, hein! Quem é que te cura, te salva, liberta, te dá a vida eterna, a salvação Jesus jornalismo Esculpa da demônio, batiza nas águas com ele, diabo não pode não Jesus jornalismo Quem é que te cura, te salva, liberta, te dá a vida eterna, a salvação E expulsa da demônio, batiza nas águas com ele, diabo não pode não Vamos lá, moçada, trago boas novas Com a louvadeira, a alegria se renova Essa palavra passe no seu coração Preste atenção, receba o som, repete o refrão comigo Quem é que te cura, te salva, liberta, tira a vida eterna a salvação Jesus foi, Jesus foi, Jesus foi Expulsa o demônio, batiza nas águas, com ele te amo, não pode não, 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 não Quem é que te cura, te salva, liberta, tira a vida eterna a salvação Jesus foi, Jesus foi, Jesus foi, Jesus foi Expulsa o demônio batizando as águas Com ele te abro o bode, não Vem assim, assim, ó Como uma almoçada Trago as lovas Com a louvadeira A alegria se renova Essa palavra, guarda aí a palavra No seu coração Todo mundo assim, ó Mãozinha pro lado, mãozinha pro alto Pra cima e pra baixo, inimigo no chão Sai do chão! Pisa, pisa Pisa no inimigo Pisa, pisa Na cabeça do inimigo Pisa, pisa Pisa no inimigo Pisa, pisa Na cabeça do inimigo E na cabeça do inimigo E joga Assim, tá bonito Ai! Aleluia! Quem é que te cura, te salva, liberta, te dá a vida eterna Eu quero ouvir, quero ouvir Jesus, Jesus Pisa, pisa, pisa o demônio E batiza nas águas Com ele o diabo Não pode não Não pode não, viu Jesus Quem é que te cura, te salva, liberta, te dá a vida eterna A salvação Jesus, pisa o demônio Pisa, pisa o demônio E batiza nas águas Com ele o diabo Não pode não Quero ver todo mundo assim, ó Olá, moçada Olá, moçada Trago duas robas Essa coreografia é a mais abençoada, hein A louvadeira A alegria se renova Ai, ai, ai Essa palavra Mãozinha pro lado, mãozinha pro lado Pra cima e pra baixo Inimigo no chão Pisa, pisa Pisa no inimigo Pisa, pisa Na cabeça do inimigo Pisa, pisa Pisa no inimigo Pisa, pisa Na cabeça do capiroto Pisa, pisa Olha, pisa, pisa Pisa, pisa Pisa na cabeça do inimigo Pisa, pisa Na cabeça do inimigo Pisa, pisa Na cabeça do inimigo e joga É isso aí, meu irmão O senhor já te deu autoridade Agora pisa com força, hein Pisa, pisa Pisa, pisa Pisa No inimigo Pisa, pisa Pisa, pisa Pisa, pisa Coisa linda, vamos nessa família Vamos nessa foto Amor pastor Paulo Poto Ai Nova Deus Aplauda bem forte o senhor